A flor de lótus é uma planta milenar que carrega consigo uma grande variedade de significados e nomes. Chamada de lótus egípcio, lótus sagrado ou lótus da Índia, ele é uma espécie muito usada para a criação de jardins aquáticos, o que dá um toque diferente a qualquer decoração. A flor de lótus é uma planta conhecida por ser uma espécie aquática, que se enraiza em regiões onde há o acúmulo de lodo e água. Com o nome científico de nelumbo nucifera, ela apresenta folhas arredondadas e pétalas delicadas que ficam à mostra acima da superfície de água, o que é ideal para criar lindos jardins ornamentais. A flor de lótus é uma planta que possui uma grande variedade de significados, pois cada cultura interpreta a sua beleza de uma maneira singular. Por exemplo, no Egito, a flor significa o renascimento, devido ao movimento de abertura e fechamento das pétalas de suas flores. Para o povo hindu, que habita o continente asiático, a planta expressa a beleza interior. Já para os praticantes do budismo, a flor tem o poder de representar a pureza, transcendência e a evolução espiritual. Ela tem esse significado devido a uma característica única, nascer em meio à lama e se desenvolver pura e limpa. Na mitologia grega, essa planta delicada representava o apagar do passado e o recomeço da vida. A explicação para esse simbolismo é bem simples. A ingestão de partes da planta causava um sono relaxamento e amnésia, literalmente apagando o passado recente da memória da pessoa. Além dos significados relacionados à forma da flor, é possível encontrar uma simbologia para cada uma de suas cores. Não acredita? Então, confira os significados das cores da flor de lótus. Antes de mais nada, você precisa saber que as flores de lótus podem ser encontradas nas seguintes tonalidades, branca, vermelha, rosa e azul. Para os praticantes do budismo, cada uma dessas cores de flor de lótus tem uma representação única. Flor de lótus branca. A flor de lótus branca é a expressão ideal da busca pela purificação da mente e do espírito. Por falar em pureza, as flores de lótus na coloração rosa são consideradas a representação de Buda, o ser que conseguiu o ponto mais alto da evolução da consciência. Flor de lótus vermelha. Da mesma maneira que a rosa, a dália, a tulipa e outras com flores com flores vermelhas, a flor de lótus dessa cor representa o amor e a paixão intensa. Sendo uma ótima opção para quem deseja se declarar para alguém muito especial. Flor de lótus azul. Para finalizar a nossa paleta de cores, temos a flor de lótus azul. As plantas com pétalas dessas cores significam a sabedoria, conhecimento e a inteligência. Além disso, ela representa a vitória dos espíritos sobre as coisas mundanas, do cotidiano. Além da beleza e da simbologia espiritual, a flor de lótus também possui propriedades medicinais. Por ser rica em carboidratos e fibras, as raízes da planta são indicadas para aliviar tosses, problemas estomacais, mal-estar respiratório e até diarreia. Porém, para fazer uso medicinal da flor é necessário consulta e prescrição de um médico responsável. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.